Olá amigos, tudo bem? Mais uma dica do cardiologista e na verdade é uma recomendação e que é muito perguntada quando os pacientes vêm ao consultório. Eles sempre perguntam se os remédios que eles tomam, no caso após eles terem um infarto, se vão ser para o resto da vida ou se pode suspender em algum momento. Então isso é muito importante e é fundamental todo mundo ter ciência. As medicações após o infarto são utilizadas para o resto da vida. Não se suspende essas medicações que são prescritas pelo seu cardiologista, porque dependendo do procedimento que foi feito, então por exemplo, o paciente precisou colocar um estente ou então precisou colocar uma ponte, que a gente chama ponte de safena e a ponte de mamária. Quando você toma as medicações, diminui muito o risco de você ter um novo infarto e de fechar aquele estente ou de fechar a ponte, obstruir novamente. Então as medicações servem para isso e não poderão ser suspensas, salvo uma indicação formal do seu cardiologista por alguma alergia, por alguma intolerância. Mas sempre manter as medicações que lhe foram feitas para o resto da vida, tá bom? Então, forte abraço!